Então, eu conheço o João Alberto, entendeu? Sim. Quando ele belisca o interesse, como está fazendo agora aqui... Eu não gostei do papel que ele está fazendo. O que ele está fazendo foi depois que o Robson Gracie partiu para outra dimensão, entendeu? Eles esperaram. Ele e quem está apoiando ele aí, quem está junto com ele, entendeu? Se tivesse feito antes, quando o Robson estivesse vivo, tudo bem. Eu nem tomaria conhecimento, entendeu? Mas as meninas estão fazendo um trabalho da maior seriedade. Foram elas que reconstruíram a federação, entendeu? A federação tinha virado o circo dos horrores, principalmente na parte financeira. Não havia prestação de conta nem nada aqui, entendeu? E tinha até funcionárias lá, uma funcionária que trabalhava lá também, quando via aquela dinheirama lá de matrícula, de inscrição, daquela coisa. Dá uma parte aqui para o meu bolso aqui e tal. E estava fora de controle. E o Robson não estava sabendo de nada, porque ele estava já de licença, entendeu? Falou, olha, vou deixar a minha filha aqui, a Flávia e tal. Ela vai cuidar de tudo ali. Então, ele foi descansar. Estava já um cara cansado, entendeu? Só que esses escândalos iam se multiplicando e chegaram ao conhecimento lá do Papa. Aí a coisa mudou. Quem é o Papa? Quem é o Papa? Quem é o presidente da Confederação Brasileira? Ah, tá bom. Que é um homem de sucesso aí, que é o responsável pelo Jiu-Jitsu Mundial. É o presidente da CBJJ, Confederação Brasileira, e da IBJF, entendeu? Incontestável. Entendeu? Botou o Jiu-Jitsu Mundial inteiro aí. É um cara super sério e não brinca. E, principalmente, ele é rigoroso até com o próprio pessoal da família. Sim. Porque a família ele conhece muito bem. Imagino. Como eu conheço também. Entendeu? Não tem ninguém que... Olha, se alguém disser para você que conhece ou que entende mais de família Gracie do que eu, você pode dar uma risada na cara dele, porque como piada é nota 10. Entendeu? É isso que eu tenho para dizer. Então, no caso que você está vendo aqui, é um conflito interno, entendeu? Sim. É luta de poder, entendeu? E o pessoal que foi afastado, entendeu? Ficou atravessado até hoje, entendeu? Então, foi quando as meninas entraram. E elas começaram lá de baixo, entendeu? Aprendendo tudo ali desde o comecinho, tintim por tintim, até chegar onde chegou. E a federação hoje em dia é um órgão, assim, super organizado, entendeu? E é nível, assim, de primeiro mundo, entendeu? Tem elogios até do exterior, entendeu? Você é a primeira federação de jiu-jitsu que apareceu no mundo, entendeu? Sim, foi a primeira de todas. Então, a confederação veio depois, entendeu? Sim. Antes, a federação fazia às vezes da confederação. Entendi. Entendeu? Então, o que acontece? O Carlinhos, quando soube dos escândalos, ele sabe de tudo, porque ele tem espionagem, o serviço de espionagem dele é da melhor qualidade, entendeu? Então, ele espiona tudo. O que tiver errado, ele adverte, entendeu? Escreveu, não leu, ele desfilia, entendeu? Como fez com a federação de Brasília lá. Tinha um presidente lá que foi até professor da Academia Gracie, na Avenida Rio Branco, da época, nos anos 50, que era o Armando Vridic, entendeu? Ah, sim. Entendeu? Sim. O cara, figura maravilhosa, sensacional, entendeu? Mas ele não entendia muito do riscado, entendeu? Estava como presidente, aí quis bater de frente com o Carlinhos, entendeu? O Carlinhos, não, tem que ser feitiço. Não, mas está aqui, entendeu? Por quê? Porque o Carlinhos era da velha geração, um senhor idoso já, entendeu? Então, não queria aceitar, entendeu? Sim, a hierarquia. Receber ordem, não digo ordem, mas receber aconselhamentos, sugestões e tal. Aí quis bater de frente, o que ele fez? Ele desfiliou. Sim. Não sabe quem ele botou? Aí criou uma outra federação dele, uma organização com força e poder, etc, etc. E botou quem de presidente lá? Sérgio Barreto, irmão do João Alberto Barreto. Quer dizer, não existe nenhum preconceito contra a família Barreto, pelo contrário. Sempre foram incorporados a gente, tudo mais, entendeu? Agora o João Alberto foi muito infeliz, porque ele chegou saltando de paraquedas, vendo todo esse conflito aí, negócio de federação, que ele nunca foi... ele sempre desejou um dia ser presidente da federação. Jamais conseguiu isso, porque ele se afastou também do jiu-jitsu, entendeu? Ficou completamente no ostracismo, ficou desconhecido, entendeu? Porque a nova geração, ninguém sabia quem era ele. Eu tive que reapresentar o João Alberto ao jiu-jitsu. Pessoal, quando houve a época da eleição, que ele foi candidato, não sei se para vereador o deputado estadual, agora não me lembro, já faz muito tempo, e o candidato apoiado pela comunidade de jiu-jitsu era o Zé Moraes, faixa preta, entendeu? Secretário do Esporte. E comodoro do Yacht Club Jardim Guanabara, entendeu? Sim, sim. E era o cara que promovia o jiu-jitsu. Lá tinha os campeonatos, eram realizados, campeonato estadual. Patrocinava atletas de jiu-jitsu. Exato, entendeu? E tem lá um departamento, um ringue bonito, uma decoração toda japonesa, um troço bonitinho, entendeu? Então, muita gente já deu aula lá, o Helson Grace, o Rodrigo Vieira de Miranda, entendeu? E muitos professores passaram por lá, entendeu? Então, ele é um cara presente na vida do jiu-jitsu. Ativo na comunidade do jiu-jitsu. Aí, o que aconteceu? Estava todo mundo direto já. Aí, eu tive discussão com o Carlson, porque eu fui o único do jiu-jitsu que apoiou o João Alberto. Eu estava apoiando também, eu estava fazendo a comunicação. O certo era o Zé Moraes, era o candidato de todos nós. Mas aí, eu fiquei solidário com o João Alberto, porque eu vi que ele pôde. Encontrei com ele, falei, pô, ele perguntou, pô, você vai me apoiar, não sei o quê, pô. Aí, o sentimento familiar, a solidariedade falou mais alto. Politicamente, eu cometi um erro, entendeu? Que não deveria cometer, entendeu? Sim. Isso me prejudicou muito. Entendi. Mas eu acho que eu mereci, entendeu? Sim. Porque em política você não pode misturar as coisas, entendeu? Não, não mesmo. Então, eu acho que, não sei, acho que eu deixei o jiu-jitsu em segundo plano, sei lá, e fui prestigiar um amigo, um cara que consideraram um irmão e tudo mais. Entendeu? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, mestre, com relação a essa questão. Eu queria mais coisas para colocar, mas pode ir. O senhor vai colocar, só para a gente não perder a jornada da história que o senhor trouxe aí da federação. Porque eu não gostei de João Humberto, foi ele agora ter se aproveitado da situação depois que o Robson foi embora. Isso. Para se aproximar apenas de um lado da família, entendeu? Ele não ia nem se meter, porque é um conflito familiar, entendeu? Ele não tem nada o que fazer aqui, entendeu? Então, e foi do lado que estava errado, entendeu? E eu estou apoiando direto as meninas, claro. Entendeu? Entendi, é essa parte que eu quero abordar. É essa parte. Deixa eu dar só uma colocação ali. Coloca à vontade. Quer dizer, lá ele, lá ele. O lado de lá, o lado de cá, a Kira, que foi campeã em vários títulos, faixa preta, etc. Pô, beleza, nada acontece, é ótimo. Isso é bom para o jiu-jitsu, entendeu? Agora, e as outras, o que as outras apresentam? Então, quer dizer, o cara, por ser campeão de jiu-jitsu, ele pode ser presidente da República, sem nada entender do assunto. Então, mestre, mas é esse o ponto que eu quero abordar, é esse o ponto. Então, quero só um detalhezinho aqui. Por favor. As meninas estão apresentando o melhor jiu-jitsu, qualidade de jiu-jitsu, porque todas as duas têm academia. Não sei se você sabe disso. Não. Tem academia de jiu-jitsu. Entendeu? Entendi. Estão na faixa azul, não são faixa preta. Legal. Mas quem é o faixa preto é o responsável? O próprio marido. Sim, o Vitor Terra. Entendeu? Sim. A Kenia Gracie, casada com o Guilherme Goraib. Entendeu? Sim. Faixa preta, formada pela Gracie Maitá. Disputa campeonato até hoje. Está ganhando tudo aí. Excelente professor. Excelente equipe lá, que frequenta a academia dele. Eu recomendo para todo mundo aí. O outro lado, a Hannah Gracie, que era... Do Vitor? Esposa do Vitor? Casado com o Vitor Terra. Sim. Entendeu? Professor de jiu-jitsu. Excelente competidor. Muito educado. E topa qualquer parada. Entendeu? Um cara que está em dia. Entendeu? Também. Então, estão se reclamando que estão querendo inventar coisa que não existe? Não, mestre, então... Agora, tem mais um detalhe. Tem uma academia lá, de um professor, que é perto da Grace Cora, né? Grace Cora. Da... Da Kira. Da Kira. Da Kira. Que tem uma academia lá. E ele está tendo um sucesso, entendeu? É uma academia normal, entendeu? Sim. E está ganhando muitos alunos que passam pela academia na Grace Cora. que a Grace Cora tem uma grande rotatividade. Mas o número de pessoas que ficam lá para aprender jiu-jitsu se encontra nos dedos. É o que... É a informação. Eu não vi, não sei. Entendeu? Mas é o que chegou ao meu conhecimento. Entendeu? Aí, o pessoal passa lá. Também pelo preço astronômico. Entendeu? Nada contra, entendeu? Mas querem imitar o quê? Imitar os valentes lá de Miami. Entendeu? Porque a academia é a mais cara que existe em Miami. Cobre uma fortuna. Mas a academia está lotada. Mas não está tudo bem ela imitar? Esse é o ponto que eu preciso entrar. Tudo bem. Mas só que fazer isso aqui não está dando certo. Porque é de fazer no Brasil... Mas isso não diz respeito a gente. Meu ponto com a confederação é esse. É por isso que não está dando certo. E o pessoal está indo para a academia. Está caindo para lá. O cara vai lá e quer aprender jiu-jitsu. Entendeu? Entendi. Então, tem uma variedade de coisas. Pô, eu não conheço ainda porque ainda não fui convidado. Se me convidarem, eu não vou. Não sou intrujão. Não quero xeretar, fazer... Entendeu? Um vivo de fofoca. Então, mestre. Mas o meu ponto é o seguinte. Quando a Kira veio aqui, ela não falou mal de ninguém. Absoluto. Isso eu posso garantir o programa. Mas tem uns vídeos que ela foi obrigada a retirar. Não, tudo bem. Deixa só eu concluir. Olha, eu vou te contar um detalhe. Tá. Vamos fazer um negócio aí, entendeu? Foram na academia da viúva do Carson Grace, a mãe do Júnior. Entendeu? Queria que ela se dasse um documento, dando prioridade para as candidatárias. Foi a mãe e a filha. A Flávia e a Kira. Certo. Eu estou falando isso porque isso já é do conhecimento geral. Não estou fazendo fofoca. Tudo bem, tudo bem. Entendeu? Então, chegaram lá e desenharam um quadro monstruoso das meninas. As meninas são a Kênia e a Rana. Entendeu? E a outra que ajuda também, que é a Carla Bela também. Não pode ser esquecida. Então, disseram, olha, elas estão fazendo isso com o pai dela. Estão maltratando o pai. Dizendo que ele é um velho gagá, não sei o quê. Botaram para fora de casa, vai dormir na rua. Quantas monstruosas. Ela acreditou na vida. Passou até mal, rapaz. Chorando. Aí o filho falou, não, mamãe, isso tudo é... Não acredita nisso, não. Isso tudo é mentira. Elas estão fazendo isso com todo mundo. Estão usando esse recurso aí para angariar a simpatia dos outros. Entendeu? Itália e coisa. Explicou tudo. Entendeu? Entendi. Aí acabou a situação. Entendi. Então, esse tipo de coisa, entendeu? Isso não vai adiantar nada. Eu vou te dizer por quê. Vamos que eles, do lado de lá, ganhassem. Vamos dizer. Houve eleição. Ganhou. Eleita. Aí volta aquela turma toda da antiga. Entendeu? É para voltar a mãe e a vó também. Entendeu? A segunda esposa do Robson. Ex-esposa, né? Sim. Que também estava na federação também. Entendi. Todo mundo lá, entendeu? Aí foram afastados, então agora querem voltar. Entendeu? Entendi. Então, vamos que eles voltem. O que vai acontecer? Vai vir a zorra novamente, o Carlinhos vai desfiliar. E vai botar uma outra federação e vai botar as meninas, entendeu? Entendi. Então, não vejo motivo para maiores preocupações. Então, esse é o ponto. Deixa eu tentar colocar aqui onde... O time está ganhando, não se mexe, entendeu? Então, mestre, calma. Só isso. Deixa eu colocar aqui o que grande parte de quem assiste ao programa, de quem pratica jiu-jitsu e de quem está vendo dos bastidores, assim como eu, toda essa história, entra. Não tem um lado nessa história. Olha, o Vitor Terra é um cara que sempre me tratou com toda a cordialidade de educação. Super educado. Super educado. Gentleman. Isso é incontestável. Aqui era da mesma forma. Sempre me tratou com toda a cordialidade de educação. Veio aqui, teve uma postura exemplar. Ela tem curso de jornalismo. Tudo é realmente inteligente. Quem está por trás é que é o problema. Deixa eu concluir. Mas deixa eu concluir, por favor. Eu entendi, mas deixa eu concluir. O ponto aqui é o seguinte, ó. Acho até legítimo cada um colocar o seu ponto, porque aqui está se tratando de uma campanha. E na campanha, um candidato vai bater no outro. Eu não estou chateado. Eu estou chateado com o João Alberto Barreto. Ele está se metendo em briga que não tem nada a ver. Então, mestre, deixa eu concluir. Eu quero até dar um recado para ele, para ele cair fora o quanto antes, porque mexeu com as medidas e mexeu comigo. Ele chegou, deveria ter se dirigido às pessoas mais velhas da família. Então, ele foi aonde interessava a pena, para belificar o interesse. Não falou nem comigo, que eu sou entre os mais velhos da família. Não falou com o filho mais velho do Robson, que é o Charles Graysk, e que estava programado para falar agora na Câmara lá. E não teve a palavra, porque o João Alberto chegou lá e invadiu. Não foi convidado nem nada. Chegou lá como invasor e tomou o púlpito lá e fez o discurso dele lá, onde foi vaiado. Os dois foram vaiados lá. Tanto o João Alberto quanto a Kira, infelizmente. Tudo bem. Continuando. O meu único ponto aqui é não se trata da morte do Robson. É uma briga familiar isso. Não, não, não. Esse é o ponto. Para nós que estamos olhando de fora, não se trata da morte do Robson, não se trata de quem apoia ou não apoia na família, não se trata de uma briga familiar, não se trata de uma capitania hereditária, onde o pai decide qual filho que assume. Não se trata disso. E não se trata de uma empresa privada onde o pai deixa a herança para o filho. O que a gente quer é ver uma eleição acontecer. Ponto. Não me importa se é João Alberto, Kira, Mohamed Ali, seja lá quem for. O único ponto que a comunidade do Jiu-Jitsu quer ver é uma eleição com duas chapas, de forma limpa, com data marcada, divulgada em diário oficial. É isso. Se ela tiver o direito de se candidatar, tudo bem. Agora, o que consta ali? Parece que a juíza determinou que ela nunca frequentou a federação, nunca usou, nunca lutou pelo governo, que ela não tem direito nenhum. É isso. Se a justiça... Mas se tiver direito, quem vai decidir é a justiça. É isso. A justiça determina quem pode se candidatar e os votantes determinam... Concordo. Entendeu? Concordo com o gênero, o número de graus. É certíssimo. É isso. Esse é o ponto que eu acho que se perde no meio dessa confusão e aí serve para os dois lados entenderem o seguinte, ninguém aqui de fora, o Leandro, está preocupado se tem apoio de Charles, Renzo, Ralf, Flávio. Ninguém quer saber disso. De novo, não é uma herança. Não é. É uma confederação. Agora, isso tem que ser discutido na época de eleição. João Beto foi lá, justamente, para falar de federação. Mas aí a campanha... Não tinha nada a ver com federação. O assunto era completamente diferente. Eu entendo, mestre. Eu entendo. Mas sabe o que seria bacana ver um representante de cada chapa discutindo melhoria para o jiu-jitsu? E alguém imparcial mediando essa conversa? Porque aí, sabe o que vai se discutir? Só um segredinho. Vai se discutir o que é melhor para o jiu-jitsu. Hoje, sabe o que eu vejo? Sabe onde? Olha, deixa eu concluir, por favor. Sabe de onde eu vejo a discussão? É meu. E o outro diz, eu quero também. A gente está vendo a discussão o seguinte, parece que parece que não é legítimo se discutir uma disputa entre duas chapas. Parece que não é legítimo. É legítimo para caramba. E, de novo, eu não estou nem aí se é Akira. mas é legítimo se discutir uma eleição que ocorra, como o senhor bem disse na história anterior, com divulgação antecipada no Diário Oficial, data, tudo. E quando for a época. E quando for a época. É isso. É isso. Concorda comigo? Concorda. Eu acho que isso é o que menos se discute e a gente está vendo uma discussão de, poxa, Robson queria que elas ficassem lá para sempre. poxa, fulana na academia dela não dá certo. Cara, eu acho que é inócuo a discussão. Agora, você tem que dar a última palavra ao presidente da confederação. Você deveria fazer uma entrevista com ele. Aí você vai ter a melhor fonte de informação. Mas qual tipo de informação? De tudo, como a coisa anda. Como é que está o jiu-jitsu aí? Você está satisfeito ou está contra a atual administração do Rio de Janeiro? Mas esse é o ponto. Ele estar a favor não quer dizer que não deva existir uma outra chapa disputando, entendeu? Porque não é a voz dele. Mas quem fizer a besteira e desagradar ele, ele desfilia. Que puna. Ele é radical. Mas que seja. Mas a alternância de poder é sadio e deixar quem participa votar é a melhor parte. Claro. Que desfilia. Se ela tiver condição de ser candidata, ela tem que ser candidata. É isso, é isso. Agora, se decidir não, ela não pode ser candidata, não pode. Acabou. Esse é o ponto. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL